O que é a Associação Patinhas Felizes? Que passam assim os animais a serem considerados como seres sensíveis. Esta foi uma das abordagens que fizemos aqui na reunião que tivemos com a Associação Patinhas Felizes e também para chamar a atenção também para a preocupação que o PS de Madeira também tem e que a sociedade também tem, que atribui muito mais relevância aos animais do que atribuía há uns anos atrás e o PS de Madeira contribui também na Assembleia Regional para a aprovação de uma iniciativa também vanguardista que cria pela primeira vez a proibição na região autónoma da Madeira de se poder abater os animais. Estas problemáticas dos direitos dos animais preocupam o PS de Madeira mas nós entendemos, ao contrário do que entendem os partidos da esquerda na Assembleia da República que estas questões dos animais têm que ser questões que têm que ser vistas com ponderação, com moderação e sem qualquer tipo de extremismos. Nós entendemos que em termos de penas e em termos de cremes a moldura penal que existe para os maus tratos e o abandono dos animais criado em 2014 é suficiente e achamos que não faz sentido nenhum enverdarmos para o aumento das penas e aumento dos cremes em relação aos animais. Concordamos sim com a criação de uma categoria intermédia que atribui aos animais um ser vivo sensível. Isso implica que do ponto de vista civil vai haver uma série de discussões em termos de analisações aplicáveis a quem maltrata os animais para além da moldura penal que já existe e em termos de divórcios. Nós também temos uma proposta que entende que os animais devem ser atribuídos em caso de divórcio a um dos ex-consos para evitar que haja uma continuação de abandono dos animais.